Oi, coisa mais linda, ai como é docinho de coco essa menina, uma bezoquela, bezoquela e linda, a patinha, ah gente, como você é linda, como você é doce, como você é linda, nem tomou banho ainda, mas tá com mal hálito de água do esgoto, mas tá com mal, mas vai melhorar, gotosa, gotosinha da mamãezinha, cacholona, mamãe linda do mundo, gente, é muito bonita essa cacholona, muito molosinha, muito querida, muito querida, mudou do céu, mudou do céu, gente, que cacholona. Você papou, você papou docinho, papou docinho, gostosinha, vai tomar banho, vai ficar linda, limpinha, olha o olhar disso, gente, fala sério, olha, opa, carinha disso, ai, quanto beijo, quanto beijo, ah, você tá interessada na câmera, você é uma artista, você estrelou, você não nasceu de tão linda que você é, muito doce, muito, muito, ai, mas tá fedida, gente do céu, mas tá fedida, minha cacholonona, minha cacholonona linda, minha cacholona linda, cacholona, muito bonitinha da mamãe, é a minha rafaela, linda, 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 cacholona, muito bonitinha, é uma cacholona, ó, ponto, a bi barriguinha, a bi barriguinha, castrada, não é, não é, infelizmente, não é, ué, o que que é isso, umbigo? Não, isso é umbigo, não é castração, tá imunda, vai tomar um banho, tá machucadinha, filha, tá machucada, meu Deus do céu, é muito pecado pra uma cacholinha linda dessa, tanto machuquela assim, gente, muito linda, muito, muito, eu não sou pouco linda, eu sou muito, muito linda, muito linda, muito linda da mamãe, é, vai tomar banho, né, vai tomar baninho, E aí